Olá, amigos da história! Estou de volta! Maurício Duvalli foi um grande ator, tendo atuado em mais de 60 filmes, além de vários trabalhos na TV. Seus personagens eram sempre vilões. Atuou em vários filmes dos Trapalhões, onde ganhou bastante visibilidade. Fez uma carreira brilhante no cinema, onde começou em 1951, quando ele fez o filme Tudo Azul. A partir daí, fez uma infinidade de atuações no cinema, que lhe valeram muitos prêmios como melhor ator. Infelizmente, seus últimos dias foram tristes. Ele perdeu a vontade de viver, vindo a falecer aos 66 anos. É este o vídeo de hoje, a história de Maurício Duvalli. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos para a história! Maurício Duvalli nasceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1928, sob o signo de Peixes. Entrou para o cinema no início da década de 50, ao atender, então, um anúncio de jornal que solicitava extras para o filme Tudo Azul, de Moacir Fenelon. Na televisão, seu primeiro papel foi em um teleteatro, ao lado, então, de Fernanda Montenegro, no final da década de 50. Maurício Duvalli viveu também o galã Armande Duvall em A Dama das Camélias. Ficou famoso internacionalmente pelo papel Antônio das Mortes, o caçador de cangaceiros dos filmes de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. O tipo rústico e de gestos dramáticos que o fez famoso escondia, na verdade, segundo o próprio ator, um homem que ele definia como um grande romântico. Em novela, se destacou a partir de Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa, com quem fez vários outros trabalhos na TV, como Cabocla, em 79, Pé de Vento, na Rede Bandeirantes, em 1980, dentre tantos outros. Ainda na televisão, atuou em clássicos como Tempo e o Vento, na antiga TV El Célcio, na novela Última Testemunha, da TV Record, na novela Jerônimo, da TV Tupi, na novela Rosa Baiana, da TV Bandeirantes, dentre tantas outras novelas que marcaram sua carreira. Na Rede Globo, viveu o personagem gigante em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Atuou também em seriados como Carga Pesada, nos especiais Alice e Alice, O Segredo da Arte da Palavra, atuou também em Você Decide. Viveu também o personagem Martins, na minissérie O Tempo e Vento, atuou nas novelas Olhai os Lírios do Campo e Roque Santeiro, onde viveu o delegado Feijó, na clássica novela de Dias Gomes. Na Rede Manchete, atuou nas minisséries A Rainha da Vida e Escrava Anastácia, e nas novelas Cananga do Japão, Pantanal e A História de Ana Raio e Zetrovão. Foi um ator premiado no cinema, principalmente nas décadas de 60 e 70, quando então atuou num filme atrás do outro, se tornando um dos atores mais presentes nas telas. Maurício também foi um famoso coadjuvante, quase sempre como um personagem malvado, no programa dos Trapalhões, assim como em alguns filmes do grupo, como Os Trapalhões e O Mágico de Oroz, onde atuou como o perverso Coronel Ferreira. Seu último trabalho em novelas foi uma participação especial na novela Deus Nos Acuda, na Rede Globo, em 1992, onde, mais uma vez, dava vida a um delegado de polícia, contrassenando, então, com a personagem Dona Armênia, vivida, então, por Araci Balabaria. Maurício do Vale ainda participou de um episódio do Você Decide e de um caso especial intitulado O Segredo da Arte da Palavra, no ano de 94. Neste ano de 94, quando ele trabalhou em Você Decide, ele já lidava com vários problemas relacionados a diabetes, acometidos, então, pela doença. Também lidava com problemas cardíacos. Três meses antes de morrer, ele teve problemas vasculares e precisou amputar uma perna. Na madrugada do dia 7 de outubro daquele mesmo ano, o ator amputou a outra perna. No mesmo dia, ele veio a falecer aos 66 anos, completamente triste em perder seus membros. A história foi confirmada pelo próprio irmão do ator Sérgio do Vale, que também trabalhava com atuação. Em entrevista à revista Veja, parentes, então, de Maurício do Vale, contaram que ele perdeu a vontade de viver desde que precisou amputar a perna. E você, lembra desse ator? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Este foi o vídeo de hoje, nossa homenagem a este grande ator, Maurício do Vale. Estou indo embora, obrigado pela companhia, mas você já sabe, eu voltarei! Parabéns! 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 Parabéns!